Nós estamos com um pouquinho mais de oito meses, e já passou muitos jovens aqui, muito. Eu vou botar uma média aí de 18 a 25 anos, pregadores, pastores itinerantes, e querendo ou não, enquanto jovem a gente tem uma, né, sobe, desce um pouquinho, não tem aquele panchezinho pra aguentar a pressão da crítica. O senhor que já, graças a Deus, já tá um bom tempo aí, com certeza tem muita elogio, mas também recebe muita crítica, e às vezes de forma covarde, o que dizer, o que orientar esses jovens que estão começando na caminhada hoje, pastorzão? Meu amigo, eu prego praticamente desde os 11 anos de idade, né? A última vez que a gente esteve junto, eu falei um pouco sobre a minha história aqui, então eu prego desde os meus 11 anos de idade. Agora com 35, então eu já ouvi muita coisa desde quando eu era pequeno, eu já passei por várias gerações da igreja, eu fui da época que eu vi a gente sendo excluída por causa de esmalte no dedo, por causa de roupa, a gente era colocada pro mundo por causa dessas coisas. Eu vi muita coisa acontecendo dentro da igreja, pelo fato de começar muito novo também, fui muito criticado, esse garoto não tem condições de estar no congresso, não tem bagagem, não tem estatura, não tem tamanho, não tem altura, porque infelizmente existe uma discriminação gigantesca na igreja pra tudo, não só da sua idade, a cor da sua pele, a aparência, é tudo, tudo você vai passar por discriminação. Você precisa amadurecer, tem coisas que a maturidade vai vir com o tempo, a maturidade não vai vir assim, você começou a pregar e de repente não, ela vai vir com o tempo, você vai ter experiências com o tempo, e você precisa também ter o teu coração aberto pra ouvir os mais velhos, sempre ouvir quem é ancião. Isso me ajudou muito no meu crescimento ministerial, porque eu nunca parei pra ouvir quem tá começando, quem tá explodindo, ou quem tá pregando muito. Eu gosto sempre de ouvir quem tem mais tempo de igreja, é sentar na mesa pra conversar com anciãos, com pastores, que tem muito tempo de ministério, porque eles sempre vão trazer pra você um caminho que eles já passaram, e você vai saber como se posicionar. E em relação a críticas, por exemplo, eu sigo naquela palavra de Saúl. Quando Saúl foi ungido à Rede Jael, foi levantado como o primeiro rei, a Bíblia fala que milhares ficaram gritando viva o Senhor e viva a Saúl. Só que um pequeno grupo ficava dizendo quem é esse aí que vai reinar? Quem é esse aí que vai se levantar? Só que o texto termina dizendo que Saúl se fez de surdo. Se me falem a memória, esse contexto tá em 1 Samuel capítulo 9. O texto diz que Saúl se fez de surdo. Você vê, Saúl não parou pra ouvir as críticas destrutivas das pessoas. Porque algumas pessoas falavam assim, quem é esse aí que vai reinar? E a maioria dizia, viva o Senhor e viva Saúl. Então você sempre vai ter uma opção na vida. O que você vai escolher? Você vai escolher aquele que tem algo pra edificar você, ou você vai escolher aquele que tem algo pra destruir você? O que você vai escolher? Você vai escolher a crítica construtiva, ou vai escolher a crítica destrutiva? Você sempre vai ter duas opções. A questão é pra onde vai se inclinar o teu coração. Em alguns momentos você vai precisar aprender a ser como Saúl, a se fazer de surdo, a não ouvir aquilo que não edifica, a não deixar construir no teu coração aquilo que não agrega. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de ouvir crítica de quem não constrói nada, e tenho dificuldade de ouvir crítica de pessoas que não compõem a minha história. gente que nunca me viu na vida, chega na internet, faz uma crítica, o que esse cara tem pra falar da minha história? Por causa de uma palavra que eu dei num vídeo, por causa de uma coisa que ele viu, sabe? Quem realmente entende a minha história? Meu pai, minha mãe, sabe? As pessoas que compõem, que me conhecem de novo. Essas pessoas eu paro pra ouvir. Porque eu sei que a crítica deles não é uma crítica destrutiva, é pra tentar me fazer crescer, me fazer continuar, me fazer permanecer. Então, nesse mundo de internet, você precisa amadurecer, a saber filtrar, a ouvir aquilo que é bom, reter o que é legal e o que não é legal, meu amigo. Sabe? Desconstrói, não ouve, não para pra ficar batendo boca, não para pra ficar se justificando. Igual a gente entrou aí no lance da Camila, que eu falei sobre o posicionamento. Quanto mais você tenta se justificar, pior fica. Por quê? Porque a pessoa que quer expor a opinião dela, ela não quer concordar com você. Ela quer mostrar que ela está certa. E ela vai tentar até o final dizer que ela está certa. Mesmo que você rebata com argumentos, que você mostre para ela que ela está errada, ela vai mostrar o que está no coração dela. As pessoas expõem uma opinião, não pelo aquilo que realmente vem, mas pelo aquilo que está no coração delas, pelo menos a forma como eu vejo. Toda opinião que é colocada na internet, a maioria é segundo a intenção do coração delas. Então, ela não expõe segundo os fatos que ela vê. Ela expõe segundo o senso de humor que ela tem. Ela expõe segundo o sentimento que ela tem. Então, ela começa a ouvir aquilo ali, já tem alguma coisa contrária a você? Ela vai começar a lançar a palavra contrária, negativa. E você que está na internet, sabe o que você faz? Você corta, apaga o comentário, bloqueia. Faz isso, bloqueia e seja feliz. Você não tem que ficar se defendendo, se justificando. Porque quanto mais você faz isso, mais você se expõe, e mais você também vai acabar ferindo pessoas que não têm nada a ver, e às vezes você vai entrando em situações envolvendo pessoas que você não deveria envolver. Então, às vezes é melhor você ficar em silêncio. E deixar Deus te justificar, sabe? Eu sempre pensei assim, deixa Deus me justificar. Eu posso estar errado, eu posso, às vezes, errar, as pessoas perceberem meu erro, mas eu vou deixar Deus me justificar. Porque quando eu falo, Deus vai se calar. Mas quando eu me calo, eu sei que Deus vai falar. Entendeu? Então, eu prefiro deixar Deus falar. Deus é justo. Deus não vai deixar a injustiça permanecer. É, eu já tive uma experiência.